Tu, onde estamos, onde estamos, onde estamos? Estamos na cidade do México. O que a gente veio fazer aqui? Estamos aqui para o lançamento da Nike. Nike Joyride. Joyride chegou agora no Brasil. E a gente vai antecipar esse lançamento e falar tudo do tênis pra você, porque vai ser um dia intenso aqui. Vamos dar uma olhada? Vamos, bora. Nós somos convidados pela Nike para ir até a cidade do México para o lançamento do Nike Joyride. Esse tênis tem uma pegada diferente do que já vimos até hoje. Já falamos de Zoom, os tênis rápidos da Nike, que podem ser usados nos treinos diários e nas provas. Falamos de Reactive, aqueles modelos com amortecimento para as corridas mais longas. E falamos dos Nike Freeze, aqueles para os trabalhos de fortalecimento e corridas curtas. O que vamos ver hoje é um tênis para corrida mais leve, regenerativo e para aqueles corredores ocasionais, que correm às vezes, que estão a fim mesmo de praticar uma atividade esportiva. Além disso, o Nike Joyride apresenta uma tecnologia nova. Tudo isso veremos nesse vídeo. Vamos dar uma olhada agora aqui no tênis desconstruído. Esse aqui é um dos protótipos, né? Eles têm vários protótipos até chegar no modelo final. E aqui são os primeiros protótipos. Chegamos agora num pico novo para agora testar o tênis, o Nike Joyride, né? Vamos testar. Vamos testar. Vamos testar. E sair por aí correndo. Mas aqui parece que só tem uns restaurantes. Ai, vamos... Será que tem uma surpresa? E aqui, que me lembra aqui, estou com fome. Meu, a Val está com fome o dia inteiro. Comando. E aí, que me lembra aqui no tênis, o tênis, o tênis, o tênis, o tênis, o tênis, o tênis. E aí, que me lembra aqui no tênis. Você conhece o tênis, certo? Sim, sim. Esse é o cara atrás da Nike Joyride, e eu tenho algumas perguntas para você. Qual foi a inspiração para você criar a Nike Joyride? Sim, a inspiração foi realmente sobre fazer o rar mais fácil para todos. Eu acho que nós viajamos o mundo, nós conversamos com huitos de jogadores, seja o seu jogador elite, ou o seu jogador todo dia, que talvez está um pouco intimidado pelo rar. E todos têm essa sensação de que o rar é realmente desafiante. desafiante para o seu corpo, desafiante para o seu mente. E então, nós queríamos criar um sistema de cushioning que realmente faz o rar um pouco mais fácil. E nós vimos na sua apresentação, você explica a diferença entre a forma regular e o sistema de fome. Então, o que faz um sistema de fome melhor do que o fome? Sim, um sistema de fome faz duas coisas. Uma é que permite mais compressão, quer dizer, mais cushioning para os jogadores. Então, se você pensar em que as fome se sentem juntos, sob a compreensão de fome, as ruas de água que estão entre as fome são capazes de escapar, o que permite mais compressão do que um normal, tradicional fome. Também, as fome fazem isso pessoalmente. Então, como você se encaixa no chão, como eu se encaixa no chão, como você se encaixa no chão. Cada pessoa se encaixa no chão, cada pessoa se encaixa no chão. Então, as fome vão responder para você em uma forma pessoal. Isso é o que eu senti quando eu saí no chão. O primeiro milho é meio estranho, porque você consegue sentir as caixões, certo? E depois do primeiro milho, você consegue a compressão, e fica melhor do que o chão, certo? Sim, concorda, concorda. Então, quando as pessoas correm, e isso eu acho que vai ser uma das nossas maiores coisas, é que os jogadores tentarem o chão, porque quando você tenta o chão, é muito diferente do que quando você está correndo. E o que você vai encontrar é que, depois de milho de um ou dois, as fome começam a se despegar e começam a responder um pouco mais para o seu chão, para o seu chão, e depois você não sentiu as caixões entre as fome, tanto que você sentiu como um sistema fluido. E qual tipo de material é a fome? Então, as fome são TPE, a Thermoplastic Elastomer, e depois o fome que traz as fome é a SRO2 fome, que é um dos maiores fomes de Nike. Ok, é isso similar a qualquer outro chão, como Nike 3 ou Pegasus? É até mais 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 mais. Mais 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 do que o Cushman, certo? Sim, mais 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 do que o Cushman. A Capsule é feita por TPU? Sim, a peça que mantém as fome é feita por TPU. Então, nós queremos capturar as fome dentro de eles, para contá-los, para que eles possam migrar em todo o chão. Mas eles podem migrar dentro do Capsule, e cada um dos Capsules é colocado em cada parte do chão. Então, você consegue cushioning onde os jogadores precisam mais. O que tipo de jogador você acha que vai comprar o Capsule? Eu acho que nós temos uma oportunidade com o Capsule para falar com o full espectro de jogadores, como um tipo de jogador ou um jogador, alguém que está acostumado a correr muito. Talvez seja usado para o seu jogador, seu jogador, seu jogador, 5K, 10K. Mas eu acho que nós temos uma oportunidade para falar com um novo jogador, para ter um pouco mais divertido, para tomar o jogador mais sério, e ter um jogador e ter um jogador e ter um jogador de jogador, e ter um jogador de jogador e ter um jogador de jogador de jogador que você pode ter em um jogador de jogador de jogador. Cool. Obrigado muito. Eu espero que os brasileiros gostam do jogador. Sim, sim. Obrigado. Obrigado. Nós fizemos uma corrida agora na esteira, na Academia Comando, é isso? Comando. Comando. O negócio é o bootcamp, é pesado o treino. O treinador naval não vai ficar feliz com ela. Não vai mesmo. Foi um partileque. Foi. Deu o quê? 4Km? Deu 4Km, até 17.5Km na esteira. Foi pesado. O que você achou do tênis? Nike Joyride? Como o nosso amigo explicou agora há pouco, a hora que você coloca o tênis no pé, você sente as capsulazinhas, né? Os beats, né? Então você sente. Opa, estranho. É esquisito. Aí você começa a correr. Primeiro quilômetro, ele já se adapta ao seu pé, à sua pisada. E aí fica uma corrida bem fun, assim mesmo. Bem tranquila. É macio, né? Tênis macio. Eu achei também bem macio. A Val, até antes da gente começar a gravar, ela falou que o tênis... Lembra a sensação de correr com um Pegasus 34? Um Pegasus 34. Que teve a mudança de duas cápsulas de Zoom Air para uma cápsula. Sim. O que aconteceu foi que nas primeiras corridas a gente sentia a cápsula, a diferença entre a espuma e a cápsula, né? Sim. E nesse Nike Joyride, a gente sente também um... Você sente as capsulazinhas, né? Um negocinho mais alto, né? Verdade. Você sente. A hora que você coloca no pé, você sente mesmo. Aí fala, eita, tá esquisito. Fica mais altinho em alguns pontos. Aí, à medida que você vai correndo, ele se encaixa. Mas é bonito esse tênis, hein? Curti. Muito bonito. Ele é uma mistura de tênis, assim, de um treino para uma academia, mas ele é um tênis de corrida. É um tênis legal, assim, para fazer aquele treino muito leve, sabe? Sim. Só para você fazer o regenerativo. Ele não vai te trazer resposta... Não. É conforto. Mas ele vai te trazer muito conforto para o dia a dia, para quem usa tênis... Eu também. Eu coloquei no pé. E ele é bonito. Bonito. Nossa, vou falar de não. Ele é bonito. Então, a espuma dele é muito macia. Depois a gente vai vendo o nosso durômetro. Não está trazendo tecnologia dos outros tênis, né? Na parte da entressola. Você pode, de repente, falar assim, ah, mas não é parecido com o teu tênis? Mas não é parecido com o teu tênis? Não. Porque ele traz um monte de tecnologia para um tênis só. No começo eu pensei assim, ah, ele é parecido com o Luna Alert. Não, né? É, você falou isso. Eu não achei. Não é muito. Ele funciona tanto para quem aterrissa com o médio pé, quanto para o alcanhar, né? Porque tem bits nas duas partes. E é muito engraçado que quem começa a correr, quem está começando a correr, não fica pensando, ah, eu tenho que pisar com o médio pé. Não, ele mete o calcanhar no chão. E é inclusive aí o que ele falou. E é inclusive aí que muitos corredores se machucam. Machucam o joelho, machucam o quadril. Você tem que correr do jeito que for. Então, mas é que a pessoa não sabe. Ela não tem orientação. Não precisa mudar. E vamos chegando ao final do vídeo. Ival, eu tenho uma notícia para você. O quê? Você tem que devolver aí. Estamos pedindo ali, ó. Eu estou apegada. Eu peguei um apreço por esse tipo. Não, eu falei para você. Não existe apego. Você tem que devolver. Não, gente. Gente, eu não consigo. Eu não consigo. Estão pedindo ali. Não, não vou devolver. Isso aqui é meu. Eu já peguei carinho, entendeu? Como assim o carinho? Eu corri com ele. Corri uma vez, já estou apegada. Vai comigo para o Brasil. Já está com o teu chulever. Eu não quero nem saber. Você que vai lá. Já devolvi o meu. Já devolvi o meu. Não vai. Vai comigo para o Brasil. Eu espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo. Como sempre, não esquece de deixar aquele joinha. Isso ajuda para caramba na divulgação do canal. Se você não está aqui, está assistindo o vídeo do Tênis Certo pela primeira vez. Se inscreve no canal e faça parte da nossa comunidade dos sonhos de tênis para comida. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Obrigado, Val. Obrigada, Edu. Temos que voltar ao Brasil. Ai, Val. E você tem que devolver. Não, vai comigo. Já está na mala. Valeu, pessoal. Tênis Certo. Tênis Certo.